O programa há muito tempo é pedido por todos os setores do cinema e do audiovisual, porque você ter a lei que já está mais antiga, que exige um percentual de filmes nacionais sendo exibidos, ela ficava com dificuldade de ser cumprida na medida em que os recursos para que essa produção fosse executada eram poucos. Então, esse decreto hoje da presidenta, esse aporte de recursos, e é muito dinheiro, é 1 bilhão e 200 milhões para o cinema brasileiro e para o audiovisual, vai permitir não só o cumprimento da lei, mas vai ser uma festa, porque vai ser investido em capacitação, vai ter um Pronatec só para cinema, capacitação, a meta são 2 mil jovens, por serviços do cinema, porque não é só fazer, filmar e fazer o roteiro, é tudo que está lá embaixo produzindo um filme, um produto de audiovisual, depois o investimento também em financiamento, em produção, em roteiro e regionalização, que é tão importante para nós. Então, realmente, hoje, essa festa que vocês estão vendo aqui, a alegria de tantos atores, atrizes, produtores, cineastas, produção de audiovisual, é porque vai mudar o panorama no Brasil para o cinema, e nós vamos nos tornar um grande player internacional, quer dizer, nós vamos ter condição de inserção internacional nos próximos anos, mas infinitamente maior. O que nós estamos sendo colocados hoje é sete vezes mais do que o cinema brasileiro tinha. Agora, ministra, nesse primeiro momento, só seis estados vão receber recuço? Não, não tem uma coisa a ver com a outra, foram dois eventos que foram colocados juntos, mas não tem nada a ver. O primeiro é o Recurso do Ancine, que todos os governos, as produções, aí é outra coisa, está todo mundo beneficiado, e a regionalização é muito forte. A outra é o Sistema Nacional de Cultura, que ele foi aprovado, acho que foi em 2011, e depois foi regulamentado. E o que ele vem a ser? Ele é a certidão de nascimento da política do Estado, de cultura, porque vai permitir a União passar o recurso para o Estado, e o Estado, se quiser, vai ter, não é se quiser, ele é obrigado a ficar com uma parte e repassar a outra parte para os municípios. Então, uma cidade que tem 40 mil habitantes, 10 mil habitantes, ela tendo um fundo, porque ela não vai ter uma secretaria, mas ela vai ter um fundo para receber esse recurso diretamente, ela criando um conselho de cultura, parte da sociedade civil, parte da prefeitura, ou do Estado, se for o caso do Estado, e fazendo um plano de cultura para aquela cidade ou para aquele Estado, ele fez uma adesão ao programa, e aí você repassa o recurso. Agora, a adesão foi feita por todos os Estados brasileiros, agora, que já fizeram, cumpriram este processo que eu acabei de mencionar, só seis, então, representando os seis Estados, que, se eu não me engano, é Acre, Rondônia, Bahia, Paraíba, tem mais, Rio Grande do Sul e Ceará, representando todos, veio o governador Cid, porque ele tem muito recurso da Ancine para o cinema, e ele foi um dos Estados que preencheu todos os requisitos para poder receber o recurso. São 28 milhões que a gente está distribuindo em esses seis Estados, como primeiro passo do Sistema Nacional da Cultura, que eu diria, realmente, ele agora dá uma condição, tirando os possíveis defeitos que o SUS possa ter, mas ele estrutura a cultura como o SUS estruturou a saúde. Ministra, faça a baleja agora, e esse Pronatec, como é que vai funcionar? Vai ter um anúncio especial? Não, é o Pronatec, como foi colocado hoje, esse recurso está disponível amanhã, todos os recursos estarão disponíveis amanhã. Então, não é um anúncio que vai acontecer durante o ano, está lá, na caixa da Ancine, esse recurso, e que agora começam a serem distribuídos de acordo com os diferentes programas. Vocês repararam, é um programa que nós já tivemos. São muitas áreas do cinema e do audiovisual que são contempladas. E isso as pessoas vão ter que estudar, ver onde elas se encaixam, qual é o tipo de cinema que eles podem aportar os recursos. É realmente, para o cinema brasileiro, é um dia histórico de festa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho